Rebelião, mais de 80 presos do complexo penitenciário Antônio Jacinto Filho se rebelam e fazem cerca de 100 familiares de reféns. Por causa da rebelião, a movimentação de policiais foi intensa. Uma equipe do SAMU foi chamada, mas não recebeu autorização para entrar, nem mesmo os homens do batalhão de choque. A contenção foi feita de uma certa distância para evitar que parentes de presos se aproximassem da unidade. Correria do lado de dentro, tensão do lado de fora. Nervosismo que tomou conta de quem buscava informações sobre os detentos e reféns, entre eles crianças. Segundo familiares de presos, a rebelião começou na hora da visita. Eles teriam ficado inconformados com o que chamaram de excesso no procedimento na hora da revista. Estavam pedindo para a gente tirar as calcinhas, mostrando as partes íntimas, fazendo tipo um exame de lâmina. Citei a máquina para que esse constrangimento. As revistas que estão tendo aí estão fazendo a gente tirar a roupa, isso aí é lei, não tem mais essa revista. Tem detector de metal, tem escânia e eles estão fazendo a gente tirar a roupa, mandando para a ML. Chega lá no ML e não tem nada, é visita perdendo carteirinha. A partir das duas, quando a visita das duas saiu, que hoje foi a visita do pavilhão C, começou tiroteio, começou os presos a gritar. Aí foi quando começamos a mobilizar as mulheres vindo para cá, só chegando carro de polícia, carro de polícia. Tem criança, tem idoso, tem todo tipo de visita ainda aí, mãe, pai, tudo. Nem mesmo advogados conseguiram informações sobre os internos. A gente que veio de Alagoas, atrás de notícias dos nossos clientes, a gente queria alguma informação, né? Para que a gente pudesse voltar e tranquilizar as famílias que estão aqui fora. Apesar do clima de tensão, a expectativa das autoridades é que as negociações avancem no mais curto espaço de tempo. Nós estamos tentando fazê-los ver que essa situação já está trazendo transtornos e prejuízos aos próprios familiares dele. A polícia militar está aqui na área externa, só fazendo isolamento e tentando, de todas as maneiras, pacificamente, negociar a liberação do local. De acordo com a Secretaria da Justiça, a situação está sob controle.